E bom rapaziada, como sabemos, o Naruto sempre foi um personagem de falar muito o que pensa, e alguns desses momentos são bem engraçados, afinal, o nosso ninja hiperativo e cabeça oca dificilmente calava a boca. No entanto, e aqueles momentos em que ele tem vontade de falar, mas acaba não dizendo nada, até porque, às vezes, é apenas um sonho criado por ele, e pensando nisso, eu reuni alguns momentos mais engraçados dos pensamentos do Naruto. E pra começar, temos aquele momento hilário que Naruto, que tinha se transformado em Sasuke, está batendo um papo com a Sakura, e quando chega no momento de se beijarem, eles sentam a dor de barriga e saem correndo à procura de um banheiro. Que dor de barriga, ajusta agora! O que foi, Sasuke? E no mesmo episódio, após se encontrar com Sasuke e falhar novamente em pegar o Uchiha desprevenido, por conta da sua dor de barriga, Naruto se encontra com a Sakura mais uma vez, só que agora, ela está arrependida de ter menosprezado Naruto após ser esculachada por Sasuke. Porém, Naruto não bota muita fé que é realmente a Sakura, e pensa que, na verdade, é o Sasuke trolando ele. Sasuke deve ter se transformado na Sakura pra me dar um truco! Tentando me enganar, né, espertinho? Pode esquecer! Na primeira missão que o time 7 é escolhido, acontece aqueles momentos onde o anime nos começa a explicar coisas sobre o universo da obra. E bem, Kakashi explica como funcionam as vilas e os líderes das aldeias, no caso, os Kages. E nesse momento, tanto Sakura como Naruto, desconfiam da capacidade do Hokage atual, no caso, Hiruzen Sarutubi. Será que aquele velho é mesmo grande coisa? Ah, ele não me engana, não! Eu enganei ele com meu jutsu sexo, ele não pode ser tão bom assim! E bom, o time 7 continua em suas missões, e Naruto, disposto a não perder e nem ser salvo por Sasuke, pede a Kakashi que eles o levem em uma missão de verdade. E mais uma vez, Naruto entra em estado de fogo e já começa a se imaginar salvando o Sasuke e sendo o herói da missão. O que foi? Não consegue cuidar de si mesmo, Sasuke? E bom, pouco antes da prova de Chunin começar, Kakashi encontrou o seu time pra entregar a inscrição da prova, e como sempre, Naruto fica bem animado. No entanto, no capítulo anterior a esse, ele tinha sido esnobado pelo time do Gaara, e assim que ele vê a oportunidade de mudar isso tudo, Naruto já começa a se imaginar derrotando o Sasuke e o Kankuro, e ainda se tornando Hokage. Muito bem! Quem é o grande campeão? Claro que sou eu! Tenho de reconhecer, Naruto é melhor do que um pobre velho como eu, é melhor eu me aposentar e deixá-lo ser Hokage. E bom, quando Naruto e Jiraiya vão atrás da Tsunade pra que ela seja Hokage, o Renegado, o Chihitachi os ataca, Sasuke sai ferido e Gaia aparece pra tentar ajudá-los. E mesmo chegando tarde, Maito Gai aproveita pra levar Sasuke até Konoha pra não atrapalhar a missão dos dois. E antes de voltar, ele presenteu Naruto com a mesma roupa que ele e o Hokuli usam. E bem, nesse momento, não dá pra saber quem realmente está imaginando a cena, mas deixarei aqui como bônus extra para vocês, ok? Afinal, ver Naruto com a roupa do Hokuli foi bem engraçado, ainda mais com a empolgação dele e a negação de Jiraiya. Logo você usará o tempo todo, como o Li! Eu posso dizer por mim mesmo! E bom, partindo para Naruto Shippuden, há uma cena muito engraçada. No treinamento com Fukasako na Terra dos Sapos, embora esteja indo bem no treinamento para obter o Senjutsu, Fukasako começa a explicar os riscos do modo Senin, e ele tenta falar como seria uma espécie de junção entre os dois. Mas, pro Naruto, já vem a imagem de que ele iria se tornar, literalmente, um sapo. E pra finalizar, mais um momento de treinamento, foi quando o Naruto com a ajuda de Killer Bean estava tentando controlar o poder da Kurama. Porém, tudo dá errado, e a Kurama começa a dominar o Naruto pela raiva. E no último momento, Kushina aparece pra salvar o futuro Hokage. E assim, temos um encontro emocionante entre Naruto e sua mãe Kushina. E bem, a sua mãe fala que ele tem um cabelo igual ao pai, todavia, a sua personalidade é igual a dela. Então, Naruto começa a se imaginar com um cabelo liso e avermelhado. Mano, é muito engraçada essa cena. E bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, mano, por favor, deixa o like. É muito importante, se inscreve, ativa o sininho. E mano, é isso, tá ligado? Fui e até a próxima, pessoal. Fui e até a próxima.